E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? O Maicon na área aí. Bom galera, estamos na correria, né? Não estou nem conseguindo fazer vídeo para o YouTube direito. A gente está a milhão aqui, né? Então é o seguinte, estou com o Focus 2016 2.0 Titanium, aquele com um câmbio PowerShift. Mas o câmbio está legal do carro, viu galera? Tem 103 mil km rodado. Esse carro tinha alguns defeitos, né? Que deixava o cliente preocupado, que era o quê? Mano, ele tinha muito barulho em paralepipto, em buraco. Ficava blá 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 blá, né? Falaram que era a manta térmica do carro embaixo, né? E não era. O problema foi defeito colocado. Ele tinha problema de... Eu andei, eu vi que, né? Parecia ser pinça de freio, cavalete, vibrando, alguma coisa assim. Só que não. Colocaram umas pastilhas de baixíssima qualidade. Vou mostrar para vocês ali. Sem as molas. Eu coloquei as pastilhas de cerâmica, o disco estava boa. E, mano, zerou o defeito. Ficou zero. Ele, segundo, abaixava a água bastante, né? O líquido de arrefecimento. Vocês vejam, já está com o aditivão da Tirreno. Tudo certinho. Não baixou mais. O problema dele vinha daqui, ó. Dessa mangueira. Essa mangueira aqui, a gente colocou uma original. Ela tinha uma gambiarra bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Dá para ver que tem até um vazamento antigo ali, ó. Tá? Troquei as velas dele também de iridium. Limpei o corpo de borboleta. Tá? Aí, ele tinha também um defeito, meu, horrível. Que era uma vibração excessiva no volante. Chegava a vibrar os vidros do carro. Era o quê? O coxinho do motor, que é esse daqui, né? Todo estourado, galera. Lá embaixo. Ele estava... Aqui, ele estava todo estourado. E passava a vibração do monoblock para lá. Dava uns tranquinhos na hora de sair. Era o coxinho inferior também. Óleo do motor, filtro de óleo, filtro de ar. Então, revisadinha. Boa. Vou mostrar para vocês ali. Aqui estão as peças do Focus, né? Óleo do motor, filtro de ar. Tá aí dentro. Ativando a tirreno. Óleo original 5W20, tá? Que é o que manda o manual. O coxinho, lá embaixo, trouxe um da Ford original também. Tá? Menos o do motor, que a gente não achou. Mas, ó. Ó. Tá vendo? Todo ferrado já. Então, é isso aí. As velas. A mangueira aqui, galera. Só gambiarra, ó. Tá vendo? Ó isso aqui. Só gambiarra na mangueira, né? Em vez de trocar, os caras prefiram fazer isso aí. Filtro. Coxinho, ó. Ó. Todo estourado, tá? Não consegue fazer isso aqui com a mão com ele. Ó. Tá vendo? É um coxinho do original. E é isso aí, galera. Essas aqui são as peças dele. Tá? A vela. Tá vendo? A vela tá aqui. Ó. Isso aqui é as pastilhas traseiras dele, tá? Tava com essa pastilha. Qual que é o defeito dela? Uma pastilha anti-material, tá vendo? Só que ela não tem a mola. Tá faltando a mola. Deu colocar sem a mola. Aí ele não dá pressão e bate, tá? Então, a gente entrou um jogo da ferroda aí. Dianteira e traseira. Meu. Zero bala. Ó. Uma vela pra vocês verem aqui. Uma vela de iridium ainda, né? Olha o gap como tá alto. Tá vendo? Aí, Mike, não dá pra regular o gap, galera. Melhor trocar. Ela tem 103 mil quilômetros, né? Então, ficou zero. Não é uma vela tão cara, tá? A vela é a mais barata, galera. É o mesmo sendo de iridium, tá? É isso aí. O Fox tá mais zero que o zero, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Se inscreve no canal, galera. Valeu. E aí